A gente vai se ver no acordo Marquês de Sapucaí, no ritmo, se preparando para receber mais um grande desfile É o desfile da Estácio de Sá Nem começou ainda, tá no esquenta, vamos ouvir um pouquinho isso, esquenta? Vamos comigo O vento se aplanta, mas ele me espera Estácio de Sá, Deus do Sá, Deus do Sá, Deus do Sá Que maravilha é o ponto da alegria Podemos ao nosso país voar É o desfile da Estácio de Sá Estácio de Sá, Deus do Sá, Deus do Sá Que maravilha é o ponto da alegria A grande história que essa luz é boa Busquemos o mundo, nós nos ensinemos Chegando a Estácio de Sá, o enredo sobre a zona portuária A zona portuária do Rio Está aí, Leandro Santos É ali atrás, Dominguinhos do Estácio E a Ana Carolina Raimundi, onde estará? Mariana Gróis, eu estou aqui bem perto do segundo carro da Estácio de Sá O carro que fala da região portuária, do comércio ali na área do porto Olha só, o pessoal está com um pouquinho de dificuldade para tirar esse carro daqui Porque os destaques são muito altos Então eles estão passando bem devagar O pessoal está fazendo essa coordenação Esse é um carro muito importante, porque olha só São 50 quilos de frutas verdadeiras Que o pessoal vai jogar para as arquibancadas Olha só, aqui tem goiaba Ali tem banana Tem tabela e limão Tem manga O pessoal vai jogar nas arquibancadas para o público, Mariana Vou levar uma manga para você Olha, estou aqui na esquina do Samba esperando já Será que eles vão jogar para cá também? A Lido também se interessou pela goiaba Mas goiaba é muito bom, né? Cadê o André Pton Vila? Uma frutinha André Pton Vila também gosta de goiaba, André? Pô, goiaba é bom, Mariana Goiaba é muito bom Que pressão aqui, meu Estou na bateria, a medalha de ouro Perto do almirantado Aqui é o mar de almirante E olha só que curioso Alguns ritmistas como o João São dez ao todo Eles estão levando, além do instrumento deles No caso do João O suco de terceira Também uma caixa De quatorze polegadas Essa caixa vai dar aquele ar De banda marcial A bateria de almirantes Aqui na medalha de ouro E eu vou chamar agora o Escobar Está muito bem acompanhado Do comandante dessa tropa O almirante de quatro estrelas Gente muito boa Mestre Chuvisco Vai daí, Escobar O André Corvelha é o seguinte, cara Impossível ficar parado nessa parada aqui Só com o pretinho da serrinha Vou pedir licença pro mestre Chuvisco Pra gente entrar na bateria Peraí, peraí Mestre Podemos entrar na bateria O senhor nos dá licença Fique à vontade, Escobar Mostra essa galera na televisão aí Mostra a bateria A medalha de ouro aí Pra todo mundo ver, Escobar Mestre Chuvisco autorizou Nós vamos lá Entendeu, pretinho? Vamos lá, pretinho Conta aí, como é que é que funciona o surdo, cara Isso aqui é o surdo de primeira Surdo de terceira Surdo de terceira Surdo de segunda Primeira, segunda Primeira, segunda Agora tradicional, caixa da estácia de saco Essa levada tem que respeitar Olha o repito Está estácia de saco, cara Vamos lá Olha o terceiro O terceiro O terceiro Os tamborins Os tamborins aqui atrás Está frio Sensacional Cara Sensação indescritível Está aqui no meio da bateria Você conheceu o melhor O surdo de primeira O surdo de segunda O surdo de terceira Vale a por vê-lo Ah, Goku Este é o fenômeno Se de ver Todas as escolas de samba Olha o chucário Olha o chucário Acuíca Valeu demais a viagem Isso é isso, senhor? Fizendo no pé Isso aqui é uma festa Maravilhoso Maravilhoso Muita emoção Mexe o chuvisco Muito obrigado Boa sorte Arrebenta, cara Mariana Glória Com você Já estou chegando aí Olha, eu estou achando sinceramente Que esses dois não voltam mais não Acho que perdemos Acho melhor a gente ir para lá também Que está bom demais Olha Perdemos o Alex Escobar E o Petinho até aí Eles estão ali Igual o Pino e o Ministro Quem encontrar Lá dentro da bateria Traga para cá Eles precisam trabalhar Ajudar contra esse carnaval Essa bateria é fantástica Realmente É uma bateria Que emociona muito Muito, muito, muito Swing Essa bateria é fantástica São os almirantes Já já a gente conta O que eles estão representando Porque a viradora Já vem chegando Os carros alegórios Já passando por aqui São seis minutos de desvive Muitas mulheres aí Nos carros O carros da viradora Da estática 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 O virador já foi Mestre do Bispo pediu né Mostra essa turma na televisão Está muito caprichando Mas que só nem botou a poeira Vindo com o passe no galo Daia a noite Daia a noite E aí, amiguinhos Estou fazendo nesse enredo um passeio pela zona portuária da cidade É uma área importante Para o Rio Grande patrimônio histórico A orla marítima do Vais da Saúde Gamboa, Santo Cristo Centro Caju Justamente onde fica o barracão Do Estácio do Sá E a quadra também A quadra fica aqui perto do Sambódromo Mais afastada da zona pontuária No centro da cidade Certamente A Estácio é aqui do centro É uma escola aqui do centro É bem legal Eu não posso falar muito do Estácio Porque é a minha escola Me deu o campeonato aqui no Rio de Janeiro Fui muito feliz Sempre que fiz carnaval no Estácio Comunidade do Morro de São Carlos Tialice Mineira, etc Estou muito feliz Mais uma vez Estácio Bem bonito Vem mostrando carnaval Que vem para brigar Em cima acabamos de ver A Dominguinhos Do lado dele Santadinho Com a coiquinha dele Um dos patrimônios do Estácio do Sá Nossa Zeca da Coica Está todo mundo aí A tradição do Estácio mantida E a renovação também Que vem o menino Cantando com o Dominguinho Que é o garoto novo Da escola Mirim do Estácio Está chegando Leandro Santos Leandro Santos Bacana Está se renovando Em prol do carnaval calhão Que merece Parabéns Vem que vem Olha aí a ficha técnica Meiseário Nascimento é o presidente Já que Vasconcelos É o carnavalesco Leancinho, Macão, Rony Júlio Escarfura Diretores de carnaval Marcos Alexandre Julinho Diretores de harmonia Os intérpretes Dominguinho do Estácio Leandro Santos E o enredo O rio a beira-mar Vento do passado Em direção ao futuro 22 alas 4 carros 2.320 componentes E as cores Vermelho e branco Tradicionais Estácio de Sá Chegando Olha aí o Abre Alas Ana Carolina Raimundi Cadê você? Mariana, nós mulheres sabemos Como é difícil Andar de salto alto Sambar de salto alto É mais difícil ainda O Paulo está aqui sofrendo Coitado, olha só Está de salto alto Meia causa Pela primeira vez Está difícil sambar, Paulo? Não, dá para o gasto Dá para brincar Ele me falou que estava difícil Agora fala que está fácil Na televisão, né? Não, não É porque a gente Pelotar na escola de sal A gente faz qualquer coisa É a primeira vez de salto alto Você acha que vai conseguir Completar a avenida toda? Sim, é aqui Da escola que eu estou desfilando Vixe, é profissional Gente, Mariana Olha isso O Paulo De salto alto rosa Meia calça Está bonito Essa eu quero ver Completar Conseguindo sambar Viu? Porque não é fácil não Vou te contar Quero ver todos esses Integrantes da ala Completando Chegando à dispersão Vou pedir para o Diego Aguardar Mostrar para mim Como é que eles chegam Segue o lance Segue o lance Você acha difícil Você com esse salto Deste tamanho? Olha, eu aprendi, né? Mas exagerou Depois que aprendeu Porque é altíssimo Porque é altíssimo O teu salto Claro Carnaval é isso aí Salto alto mesmo Olha o reloginho 11 minutos de desfile E eu estou feliz Porque meus amigos Pretinho da Serrinha E Alex Escobar Foram resgatados Na bateria Estão de volta À esquina do samba Achei que não íamos Nos ver mais Esta noite Achei Diante da animação Achei que tinha perdido Os dois Vou te falar uma coisa Primeiro que eu estou Me recuperando ainda É É impressionante Estar lá dentro E Ali embaixo A energia é muito forte Olha só Eu estava falando Com o que tinha Para a gente Que está olhando aqui Foi muito maneiro A imagem Ali explicando E curtindo Acho que quem está Vendo de casa Realmente sentiu a emoção Que está dentro De uma bateria Sensacional Legal É muito emocionante A volta é difícil Porque a gente gosta Muito da nossa turma Que a volta é muito difícil Agradecer ao mestre Suvisco Pela generosidade Ter recebido a gente Também no meio Da bateria dele É uma graça O mestre Suvisco Querido Queridão mesmo Agora eu vou começar A entender Como é que vem A estátua de saque Bateria Você já sabe tudo Bateria você está punendo E a emoção ali Não foi só a bateria Uma outra emoção Que eu tive ali Foi ver o Dominguin Do Estácio Maravilhoso Dominguin Do Estácio Cantando Na Estácio Escola Que ele carrega o nome Que ele Cria E do lado dele Sentadinho lá em cima Estava o seu Zeca Da Curica Zeca da Curica Márcio Um baluarte Márcio Vanderlei Tudo o Cria Do Morro Márcio Vanderlei Rafael Prat Muito bom Muito bom Olha aí O Estácio vai falar Na zona pontuária E também Falar dos novos ventos Estão transformando a região Isso mais para o fim do espírito Isso vai vir A parte histórica mesmo E claro Aí à frente O carro abre alas O Leão Dessa vez eles Fizeram aí A juba do Leão Bastante ondulada Para dar a impressão De que ele está nadando E a cor dele É diferente também Parece que é de areia Fizeram lembrar Uma figura mitológica Das águas No Leão No ano passado Ele veio douradão Dava mesmo Descobar Você já viu como é que está a bateria Agora eu quero mesmo Ver como é que é a letra Desse samba Vamos acompanhar então Bora Canta junto A poeira É diferente A dança Já que estou E botar nas escolas Ou com a poeira Vem do contácio E na cama Daí a noite Daí a noite A doemia Eu namoro Lua Hoje a sardinha Se deram prazer E até a prova O vento sobrou Lua Pra se deixar E se deixar Se deixar Mas o pre rever Quase ali Quase ali Uma bateria Copa da linha Comendo o sol Colô Lua Excelência Que carinha, Jesus, o sangue, a igreja Que maravilha, o povo do Alemanha Olha a história, hein? A grande história que os capricham volta Do seu futuro, dos seus sentimentos Que as obras orgulhadas é menor Ares aliões, luz e guarda-lá E a vontade de nosso Senhor O Néstor se instalou, o Néu Arquistador Contembeceu a escadida E a semente do céu E a semente do céu E pra girar no Batumbe A Barrocha E pra barro nele o que eu vou te levar E pra girar no Batumbe A Barrocha E pra barro nele o que eu vou te levar Entre tempos, hein? Entre tempos e vieras Brasileira E pra girar na terra A primeira do foi Um alvo-né E pra barro nele o que eu vou te levar É de treino a vaco de agremicão E pra barro nele o que eu vou te levar E pra barro nele o que eu vou te levar E pra girar no batumbe 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 Aprendeu, Escobar? Deu pra aprender o samba aí? Aprendi e a comunidade do Estácio também aprendeu. Que tá cantando junto, tá levando a escola no colo. É um privilégio nosso, né? Porque a Viradouro passou muito forte e a Estácio vem na sequência, não deixando cair. Tem um pique bem semelhante da Viradouro, né? A Viradouro talvez tivesse a facilidade daquela última frase do Refon, uma frase que soltou pra galera e a galera se lembrou e cantou. O samba tá se comportando bem, tá se comportando bem escasso do samba. O André Covelo, você ainda tá aí na bateria, cara? Opa, hoje eu tô recuperando o fôlego também aqui, Escobar, olha só, tô dançando, tô dançando já. Isso aqui é uma dama da noite, marinheiros e damas da luta em uma das alas. Tá aqui na armação ainda. É mais fácil dançar com gente ou com boneco? Com boneco, porque ele me obedece o tempo todo. É fácil? Muito mais fácil. É, mas o meu que aprendi, Escobar. De repente, se ela prender com o Zé, ele manda a mulher embora. Vamos começar a ver como é que está o desfile, cada detalhe desse desfile. A Estácio de Sá, pois é, começar com a comissão de frente, claro. Tá todo mundo intrigado, né? Olhando... O que é isso? O que eles estão fazendo? Eu estou representando o vento. Trazem os ventos que sopram à beira-mar. Trazendo do passado aí histórias da maresia do tempo. Ele quis fazer com uma roupa bem fluida, bem esvoaçante. Para justamente representar. E ele me disse que essa comissão não para um minuto. Justamente para dar essa impressão de que está ventando. Mas... Olha aí, tem uma paradinha, mas... O movimento dentro do todo. Isso que ele pediu para o coreógrafo. O Jacques me disse que usa uma série de materiais, de tecidos, para conseguir esse efeito. Ele pesquisou e são sete ou oito tecidos diferentes para cada roupa. Quem construiu a roupa foi o Marcelo Almeida, que é um ateliê maravilhoso, que normalmente faz as roupas do Estácio. E a caracterização da maquiagem é da Ivete, que é excelente. Enfim, temos um espetáculo bem bonito aí, juntando todos esses profissionais de qualidade. Ah, e o detalhe da maquiagem? E é tudo branco mesmo, branco, né? Aquilo branco leite mesmo. É branco mesmo, absoluto. Só o olhinho ali com a maquiagem que a gente vê. O resto, inteiramente branco mesmo. Dá ideia de vento, realmente, né? Dá ideia do movimento, do vento, né? Passado, bem feito. É criado, elaborado, pensado, né? Criado. Um grupo de profissionais muito bom, né? O Tony Tara, o Marcelo Almeida, a Ivete e o Jacques, que tem um talento incrível. O vento sobrou no mar, tá sobrando na comissão de frente. A Estácio de Sá. Apesar dessa quantidade de tecidos, me parece ser leve. É, parece sim. Tinha que ser leve até pra representar o vento. Exatamente, e pra dar esse movimento todo, né? Porque todos os tecidos mexem. Chegou o primeiro casal de Mestre Sá e Porta Bandeira, Daniel e Alcione. Linda roupa também do Ateliê Carioca. Léo e Pedrão dando um show hoje de Porta Bandeira. Uma mais bonita que a outra. Nossa, essa está espetacular. Olha o trabalho da saia, quantidade de feiras. De fazões. De fazões de volta aí. De fazões. Hoje a gente não tem mais dó, não. Esses bichos são criados em cativeiro, eles não pisam nem no chão. Senão a pena se corrói, né? Eles vivem em cativeiro e comem através de buraquinho numa grade. Olha, está me dando mais pena ainda, nem me conta isso. E você sabe que na China é baratíssimo. A pena de fazão? O preço que eu disse ontem aqui é preço de Brasil. Lá a gente paga 6 dólares, 7 dólares cada pena. Bom, caro ou barato? Está lindo? Estão representando aí o Estado de Sal, cantor da cidade de Rio de Janeiro. Bailando com um ser aquático, que seria a Porta Bandeira Alcione. Um ser aquático que habita o imaginário europeu. Nas águas exóticas do sul tropical. Detalhe da capa dele, muito bonita também. Muito. É um ateliê de qualidade que está fazendo a maior parte das roupas de Porta Bandeira. É uma beleza. Qual é a durabilidade dessas retações? Ah, duram. Lá de três carnavais. Tem dor, assim, nos três carnavais e tem um reaproveitamento. E o tingimento futuro vai escurecendo as penas. Então quem tem uma quantidade de pena assim, um dia será preto. Olha aí as baianas. Chegando as baianas. São as rainhas do mar da Guanabara. As águas calmas e cristalinas da Baía de Guanabara. Emergem as rainhas do mar para saudar e seduzir os navegantes. O Jacques me disse uma coisa bem poética a respeito dessa cor. Ele me disse que queria a cor do mar no pôr do sol. No entardecer. No entardecer. Por isso ele escolheu esse lilás aí. Esse lilás. É poético isso, né? Poético. E ele também me deu uma outra explicação que eu achei importante. Ele disse assim, a gente vai fazer uma aula das baianas representando o mar. Se eu fosse botar ela inteiramente verde, ia descaracterizar a minha escola, que é a estática, que é vermelha e branca. Se eu botasse ela toda de azul, também ia descaracterizar. Então escolhi o lilás representando o mar. Mas também aí não vou chamar atenção para outras cores que não as da minha escola. Foi esperto. Foi lhe dar um reflexo de pôr do sol mesmo no final de tarde, né? Um reflexo lilás e rocheado no mar. A gente falou das águas cristalinas da Bahia antigamente, né? Porque um bom trecho da Bahia de Guanabara tem mais água cristalina, não. Infelizmente, né? Infelizmente. Uma pena. Olha as caixas da história. Olha o Abre Alas cruzando a Guarabara. Na frente aí o leão com essa juba. Mas, digamos, rebelde hoje, para dar a impressão de que ele está nadando. Está bonito esse revestimento da alegoria, né? Muito bonito. E você vê que a cor ele não deu com luz, não. É tecido esse rosa. Ele usa muito nesse carnaval da Estácio esse mosaico de espelho. Porque exatamente ele me disse que sobrou do carnaval do recorte que ele fez nos espelhos no carnaval passado. Então, ele começa com um mosaico de espelho e vai terminar com um mosaico de EVA no último carro, fazendo um Gaudí, como exemplo de Barcelona. Que tem explicação no enredo. Interessante como ficou a textura desse leão. Interessante como ficou a textura desse leão. Essa caravela que está no centro do Abre Alas, no dia que eu fui lá, ele estava esperando chegar, porque ela foi toda recortada em MDF por computador. Ela ia só ser montada. Ele estava esperando isso, no dia que eu estive lá. Já já a gente vai ver esse carro mais de pertinho. A gente está fazendo agora um passeio. Passeamos para a Estácio de Sá. Já ocupando praticamente toda a Marquês de Sapucaí. Um desfile muito esperado pela comunidade, que trabalhou bastante para o sucesso da escola esse ano. Acreditando muito nesse enredo. Acreditando muito no samba enredo. Até no trabalho dos aderecistas. Dos ritmistas. E você sabe que não era um barracão lotado de gente trabalhando não, viu? Não, pouca gente. Era pouca gente, mas pelo que a gente está vendo, gente de qualidade. Porque o trabalho tem muita qualidade aí. Na maioria dos barracões, as equipes passavam de seis pessoas, sete pessoas. Eu fiquei espantado. Eu falei, quantas pessoas estão aqui? Cinco. Falei, como assim cinco pessoas para fazer esse carnaval inteiro? Cinco, seis, no máximo sete. Eu acho que teve um detalhe, devido até ao problema do carnaval passado, teve muita gente com problema de acabamento. O carnaval ter sido antes do tempo. Antes do tempo não, antes de fevereiro, né? Foi, foi mais cedo. Foi mais cedo, né? Então, esse ano tiveram mais tempo e mais cuidado. E teve todo o problema do carnaval. Ano passado, obras também aqui na Marquês de Sapucaí. O carnaval desse ano está muito mais bonito. Está muito mais bem feito. Muito mais bem ensaiado. E as coisas estão se esmeralhando. É isso aí que a gente quer. Um grupo A bastante bonito, bastante competitivo. E nos dá um prazer de transmitir, de ver. Ninguém com sono aqui, uma casa cheia. Todo mundo participando até o final. Bacana. Eles estão no caminho. Basta ver esse desfile lindo que o Estásio vem mostrando pra gente. Estásio que bateu na trave, né? No ano passado, foi em segundo lugar, né? Terceiro, foi em terceiro lugar. Segundo foi a Viradoura. E melhorando essa qualidade do carnaval do Grupo A, consequentemente, vai trazer muito mais público e vai acabar melhorando o carnaval da Intendente Magalhães. Não é verdade que nós também vamos lá descobrir esse carnaval maravilhoso que sai de lá e chega aqui. Agora, o desfile entrando na ala portuguesa, digamos assim, você viu a ala dos portugueses se instalando aí no entorno da Baía de Guanabara, construindo a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Foi o marco, né, da ocupação inicial do Rio pra defender a cidade. Muita gente passa ali pela zona portuária. Agora tá difícil passar por lá por causa das obras, mas quem convive naquela região, muitas vezes esquece que tem a Baía de Guanabara ali, né? Aquela quantidade de armazéns e... É a beira-mar. É aí. A beira da... É uma baía imensa. Essas próprias obras vão pacientar a visualização da Baía, né? É o projeto, né? Bonito. Vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que sempre foi muito interessante aquilo. Antes também dessa reforma na zona portuária, já era muito interessante. Eu tenho alguns amigos que moram ali na Gamboa ou ali em cima no Morro, que tem casas geniais com vista para o cais, que é fantástico. A maia é muito bonita. É muito bonito estar lá. Já peguei grandes almoços de final de semana lá em cima com esse presente, com essa vista. Maior vistão. Quando acontecer, de novo, pode chamar. Vamos lá, vamos todos para a casa do Orlando Almeida, que é ótimo. Água no feijão, hein? Água no feijão. Tem uns almoços ótimos lá. Valeu, Orlando. Estamos aí. Tudo bem, assim. Também. Pobre Orlando. Chegaremos todos lá. Mas é uma casa generosa de portamentos. Aí, ala dos portugueses. Agora chegando a ala mirim. Pescadores do Porto da Prainha. Fazendo careta e tudo. Três e dez da manhã, ninguém tá com sono, olha lá. Aqui nada, sono nada. É o samba? É o samba? Aqui não tem. Vamos com a gente. Agitando com a Estácio de Sá. A criançada tá no pique total. Beijo pra você também. Além do samba da Estácio, hein? Você tá aqui pensando exatamente isso. Foi muito bem cantado, mas talvez... Por ter vindo depois da Viradouro, que foi um samba muito cantado pelo arquibancário também. E a gente viu que o comportamento daquibancário daqui não foi tão... Não acompanhou tão bem quanto a comprou o samba da Viradouro. Tinha o Ropão também, fácil. A última frase, bastante cantada por todo mundo. Mas é um samba bom também. É um samba que tá contando bem o enredo. O Lugo Inguiz é um craque. O Lugo Inguiz é um craque, é um mestre. E tá aí cheio de saúde, cheio de energia, cantando samba. Junto com o rapaziada do carro de som que ele já destacou aqui. Pradição do Estácio de Sá. Parabéns, estácio também. A gente viu no relógio ainda há pouco. Nosso reloginho, 31 minutos. Agora já até virou pra 32. De Estácio de Sá na avenida. Dando seu show. Agora foi interessante essa volta do Dominguinhos. O diretor contou pra gente que o Dominguinhos estava numa entrevista na Rádio Globo. E daí perguntaram, Dominguinhos, esse ano vai sair aonde? Ele falou, tô sem escola. E é um diretor da Estácio, ouviu. Sem escola como? Vai atrás do Dominguinhos. Foram atrás do Dominguinhos. Dominguinhos voltou pra Estácio. Bendita audiência da Rádio Globo, hein? Que trouxe o Dominguinhos de volta. Trouxe o Dominguinhos de volta. Valeu. Olha aí o segundo carro. O porto de Dom João e a abertura dos portos. E revolucionou a cidade. O porto de Dom João e o doa. Prazer e esperança, bem. Que dá para o céu. Que eu sou no céu, lá. Tem poesia. E maravilha. O porto de Dom João e a abertura. O porto de Dom João e o doa. Que eu sou no doa. Prazer e esperança, bem. Que dá para o céu. Que eu sou no céu, lá. Que eu sou no céu, lá. Tem poesia. E maravilha. Pretinho, eu tô aqui no aguardo. Olha aí. Agora Será? É essa aí Vamos lá Sobe o som Busquei no fogo dos meus sentimentos Tesouros mergulhados na memória Várias janei ondas nos aguardar Vem a cortar em nosso chão Comércio se instaurou, o levo aqui chegou Você venceu as caminhões Desembarcou o caminho real São novos saúdos e jardins promedores E a semente do céu é Eu sou o meu irmão Imagina no batuque A balonça E com o Paulo Henrique doze Não sei o que eu tirar da água Imagina no batuque A balonça E com o Paulo Henrique doze Entre ventos, o amor Entre ventos, o vienso O pretinho é o seguinte Rapaz, quanta gente aprecia os passistas da estátua aí É uma paradaça Na próxima a gente vai contar o número de compasso É E pra mim assim, um show particular dos surdos Surdos o tempo inteiro Terceira, primeira, segunda E na hora que eles falam no batuque Rola uma fochê né Rola uma fochê né Imagina no batuque Um geixar Um geixar, uma fochê muito bom Muito bem, muito bem feita né E os surdos dando show Então o mestre do visco está fazendo chover O mestre do visco está lavando a alma Chuva de criatividade Chuva de ritmo Chuva de samba Chuva de ritmo Com a comunidade bacana Olha a bateria aí Vamos lá Com a sua rainha É Luguana Bandeira Segundo ano dela com o Rainha da Bateria A estátua de samba Linda Linda Luz agora para Venha voltar em nosso céu O mestre se instalou O poder mal que chegou O que é vencer o mais velho e não Venceram a boa família vel Sabe já me já se bloqueia E a semente que me sou a raça O que é vencer o mais velho e o mais velho O que é vencer o mais velho e o mais velho O que é vencer o mais velho e o mais velho O que é vencer o mais velho O que é vencer o mais velho e o mais velho Entrando no recuo Bateria Nota 10 Vocês estavam lá Vocês conseguiram invadir a bateria Sem estragar a bateria Entramos e saímos na disciplina Na disciplina, ainda bem E com a devida autorização de Mestre Chuvisco Mestre Chuvisco Depois eu vou conversar com ele Ver como é que vocês se comportaram lá Porque nas imagens estavam bem agitadinhas A gente se empolgou um pouquinho Um pouquinho? Ó O cara que entrou na bateria dessa Fica parado Tem pra eu ter algum problema Mais uma menina cantando Essa menina me fugiu o nome dela agora Mas ela Ou foi finalista Ou ganhou um concurso da RJTV No ano passado Já saiu na Estácio no ano passado Inclusive E chegando a Estácio 37 minutos de desfile Contando aí a história Na zona portuária Na zona portuária No Rio de Janeiro Olha aí Chegando agora Terceiro carro Sonho Marinho De Pereira Passos Engenheiro Pereira Passos Prefeito da Então capital federal Redesenhou o mapa urbano Do centro da cidade Se inspirou no modelo francês Os jornais da época Descreveram o porto do Rio de Janeiro Como um sonho O símbolo do renascimento da cidade Dama aquática Fabiola Aí nessa alegoria Tem uma coisa muito interessante A parte de trás Da alegoria superior Depois desses rosas Tem umas roupas bege Que são feitas De aba de chapéu Em palha Então você vê Um belepoque Lá no fundo Aliás Quem está usando É a Samile Com uma roupa belepoque Toda em aba de chapéu Fazendo os babados da saia Na parte Na parte superior Atrás Está vendo aquelas Os últimas peninhas Lá em cima É uma beleza Aquela roupa Passou por aqui E todo o grupo Em volta Também está feito Com palha As roupas Eu acho que a câmera Vai chegar lá Essas roupas bege Lá do fundo Está lá Volta do carro Não é a grande roupa não Olha Essas roupas aí Toda feita de palha Olha Com entremeios de palha Olha que interessante Que é E abas de chapéu Costurado em cima dos panos Do casaco E o destaque superior Que está acima Aquela saia Está inteiro De abas de chapéu De babasa Todinha de abas de chapéu Muito interessante Samile Cunha Que está usando essa roupa É uma espécie de um mosaico É uma colagem É uma colagem Dá uma textura Parece uma flor de palha A roupa toda Bonita É muito bonito Arlindo Arlindo Está achando o que Desse samba Estou vendo Você está prestando atenção É Estou curtindo o samba O samba está Não é falhendo A voz do Domingues Está bem cantado A escola está cantando direitinho O problema é que Vem em seguida O samba da viradura E comparativamente O samba da viradura Foi mais cantado Os refrões foram mais cantados Talvez a facilidade Do samba da viradura Da leitura do enredo Falar do literão E etc Com menos Com mais coisas Mais visíveis A visibilidade foi melhor Então ajudou A contar o enredo Com a torcida Que estava aqui Por aquilo que parece O Estácio aqui É mais perto Deveria ter mais torcida Do Estácio Acho que na O programa aqui No setor 1 Tinha mais gente De literão Que cantou bastante Mas tem boa escola E botando para quebrar Olha aí Arlindo Essa é a ala Pirinites A ala que A Ana Carolina Raimund Mostrou para a gente Que eles estão de salto Eles estão de meia calça Essa já é a ala jogatina Mas a anterior Era a Pirinites É essa que a gente fez o desafio Só com muito Pirinites Para você chegar Com muito Pirinites Talvez eles consigam chegar O reloginho mostrando 41 minutos de desfile A Estácio de Sá Contando A história da zona portuária Achando que esse último carro Está correndo um pouquinho Mas Certo Estão no tempo Aí a Leila Barros Musa do chão da Estácio Carnavalesco apostou no samba Conversando com ele Inicialmente dizendo Olha Eu acho que o samba vai explodir Na Marquês de Safuccaí As fantasias Não são só caprichadas Como também tem uma modelagem Diferenciada Com certeza Eu gosto do samba Inclusive É um dos sambas Do disco Que eu mais gostei Refrão Faço Até comentei Com o Marshall Vanderlei No outro dia Que é um dos calmaquilistas Do meu Testense de Sá Eu vejo música Comendo O Zé Mil E comentei com ele Que eu tinha gostado Gostei do refrão Que eu estava o samba animado Acho que o problema Foi ter passado Depois da viradora E passo no outro momento Ele animado Talvez Tão quanto Da viradora Animou O quarto carro De Barcelona Para o Rio de Janeiro Um porto Para o futuro Aí o Carnavalesco Projeta Já o futuro Da zona portuária Fazendo uma referência Clara A Barcelona Quem já foi a Barcelona Reconheceu ali na frente A referência de Gaudí Perfeitamente Ele usou os mosaicos Para fazer Gaudí Os mosaicos em EVA Que faz brilhantemente E esses telões aí Mostrando o porto remodelado Maravilhosamente Eles conversando E o Carnavalesco disse uma coisa curiosa Perguntamos pra ele As fantasias são leves Ou são mais pesadas Ele falou Olha, no Carnaval Não tem fantasia leve Quer desfilar de fantasia leve Vai pro bloco Aqui o negócio é Representar uma escola Um enredo Então a fantasia é caprichada mesmo Tem meia, tem sapato Tem peruca Tem esplendor E assim vai Tá bom Ok Aí está Encerrando o desfile Agora já com 44 minutos Faltando 10, 11 para terminar O enredo contou Essa trajetória bem É um enredo que é amplo É difícil escolher Que pontos tratar Na Marquês de Sapocaí Mas foi bem desenvolvido Não é, Chico? Ah, foi Ele trouxe este vento Do passado até a modernidade Tranquilamente O Jack está de parabéns Com esse desfile E eu acho Que o Jack está Cada vez mais Se identificando Com a estética Estácio de Sá E está desenhando Um Estácio de Sá novo Estou gostando Do trabalho Que ele está fazendo Já desde o ano passado Mais um pouquinho Da Rainha da Bateria Esse carro de som é poderoso E essa rainha de bateria Também Também É Qual o poder Dessa menina Chico Estão invadindo de novo Invadindo a bateria Bateria das taças de Sá Estão saindo Calmamente Do recuo Voltando a passarela Do samba Aia estácio cumprindo bem Seu tempo de desfile Sem precisar correr Apesar do número Grande de componentes Aliás A maioria das escolas Da Série A Devido um aumento Expressivo Do número de componentes Esse ano As escolas estão vindo maiores Chico Você sabe A origem da Rainha De bateria Como começou Olha Eu não sei bem Das origens Mas eu sei Que nós temos Grandes O Arrindo deve saber disso Eu esqueci o nome Daquela A Monique Não Daquela mulata Que fazia Sardinha 88 Adele Fátima Adele Fátima Começou com Adele Fátima E logo em seguida O Castor de Andrade Pegou a Heloína Travesti E colocou ela Na frente De uma bateria Cheia de faizão E a partir daí Começou Vim as personalidades Pra frente Da bateria E aí Logo em seguida Surgiu Monique Evans Esse ano A própria Cidade vai falar Um pouco disso Vai sair Com a Ligia Adele E a Monique Na frente Da bateria Representando Como o Fernando Pinto Tivesse sido criador Dessa rainha de bateria Isso vai ser emocionante Acho que começou Com a Telefácil Não é? E a gente teve também Uma outra rainha de bateria Que foi impressionante Que nós pegamos na ilha Que foi Deis e Nunes Deis e Nunes Isso eu tô falando Antes Dessa geração De Vips Que vieram Pra frente Da bateria Veio todo mundo Olha a voz De Dominguinhos Sempre marcante Não é, Lento? A voz de Dominguinhos Interessante na história De Dominguinhos Porque Dominguinhos Foi cantar Na Viradouro Foi cantar Na Imperatriz E nunca deixou De ser Estácio Foi pra Viradouro Dominguinho e Estácio Foi pra Imperatriz Dominguinho e Estácio Ele teria mudado Dominguinho na Viradouro Dominguinho na Imperatriz E ele nunca mudou O nome dele Daqui a pouco Vem um outro também Que continuou com o nome São Paulinho e Mocidade Paulinho e Mocidade Também É na Santa Cruz Agora Mas sem dúvida nenhuma tiveram Seus nomes Na Imperatriz E outros Que ele teve Sem dúvida nenhuma O primeiro Foi o do Ninguinho e Estácio Paulinho Deu os dois últimos títulos Na Mocidade Era o Inter Passou aqui ainda pouco Acenou Todo felizão Sorridente Daqui a pouco Vai estar levando o samba Aqui da Acadêmico de Santa Cruz Que é a próxima escola Entrar na Sapucaíra Olha aí os melhores momentos O último carro As operárias A Zona Pontuária A Zona Pontuária Tem bastante tempo ainda né É agora 49 minutos Se a Estácio quiser brincar carnaval aí Por mais 6 minutos Tem todo o direito O bom da Estácio é que ela pode sair desfilando Continuar subindo ali A Mendes Sabe Porque vai parar em casa E vão desfilando Vão pra casa Vão desfilando até a quadra Até o morro de São Paulo Vai convidando o pessoal da rua né Começa outra desfilha Não para não Quem quiser pode chegar A festa continua lá em casa Vamos lá Mas é verdade É só seguir uma reta aí Segue ali Pega pra direita No final da Praça da Proteosa E sobe o morro tocando Aê, mestre do bicho Ó o faché Eles fizeram uma levada de conga Conga é um instrumento Usado muito em salsa Não é aquela gorila do parque Não, não, não É outra coisa Como é conhecido como tumbadora Tumbadora Pode ser um parque Pode ser um trigo E ali eles fizeram uma levada de trio Tum, tim, tim Muito bom Porque pra gente aqui é tabaque né Arlindo Tudo macumbeira É tabaque Rompir né É, vai pra pôr Pita condongueiro Vai em cuba é conga Aqui é tabaque 51 minutos de desfile Está se encerrando com calma Curtindo Lembrando que a Estácia ano passado perdeu o ponto né Ela estourou o tempo Justamente Uma correria terrível Esse ano trabalhou direitinho Eu acho até que saiu um pouquinho antes Alguma coisa me conta isso Que diz isso Correu um pouquinho Porque ela passou grande e já passou né A função está comemorando Tipo como Como um grande desfile Que fez realmente um grande desfile Mas vai ficar briga ruim com a Viradora Vai ser Enquanto os melhores realmente Hoje está sendo o dia das melhores As melhores são os Viradores São escolas que desfilam com autoridade né Foram campeões do carnaval né Pois é Carnaval é muito especial Tem comunidades grandes E Sabem como fazer o carnaval É muito difícil a gente apontar aqui Quem vai levar o título Lembra que É A questão dos quesitos De repente uma nota mínima Mestre Sali porta a bandeira Que é um pouco mais subjetivo Pode tirar o título de uma escola Mas eu tenho a impressão Que até agora Temos de impacto Na avenida Viradouro Foi a que mais impactou Não sei se vocês Concordam 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 Eu ainda estou Bastante emocionado Com a Estácio de Sá Mas eu tenho motivos Para isso Tem uma paixão aí né Tem uma coisa minha Já passei pelas duas escolas Mas a Estácio Me lançou no mercado A Estácio que acabou De acabar O seu desfile De 2014 A gente pode citar outras Que passaram bem aqui Porto da Pedra Passou bem Inocente Belforrocho também Paraíso Paraíso do Tuiuti Enfim Algumas escolas fizeram muito bonito Aqui na avenida Mesmo a pequenininha Que passou A primeira que abriu o desfile Passou muito bem Se manda a hora Se manda a hora Chegando quem Quem vem Vem acadêmicos De Santa Cruz Enquanto Não chegam Você vê aí Os melhores momentos A Estácio de Sá Comissão de frente Representando o vento Casal de mestre Sala e porta-bandeira Com uma fantasia Espetacular Chegou de Santa Cruz Sai a rainha da bateria Que também deu show E você vê Quando a gente fala Da diferença De escola Ou das notas As portas-bandeiras Agora estão sendo Preparadas Nos mesmos ateliês No mesmo nível Para não dar essa diferença Exatamente Muito bem Passou a Estácio Passou bem demais Daqui a pouco Tem acadêmicos De Santa Cruz Ainda tem festa Está na hora de descansar não 3h36 da manhã E você está convocado Para a próxima Acadêmico de Santa Cruz Daqui a pouquinho Carnaval É Globeleza A gente vai se ver Por acordo E você vai me ver Por acordo E você vai se ver Você vai me ver